Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E sim, pessoal, hoje no vídeo de hoje vocês vão conferir todas as novidades de PES 2021 e também de quebra. E vamos falar um pouquinho sobre FIFA 21, tudo que se relaciona a times brasileiros. Como assim, Manoel? Os times brasileiros estão trocando PES pelo FIFA. Fica ligado até o final do vídeo que vocês irão entender todo esse assunto. Lembrando, desde o começo já clica no gostei aqui, já deixa o seu like, já clica no joinha porque vocês sempre estão me motivando demais a continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Também se inscreve aqui se você é novo para não perder nenhuma informação que sairá no próximo dia, nos próximos dias, nas próximas semanas, tudo que sairá sobre PES e FIFA iria trazer aqui para o canal. Então se você quer saber tudo na hora, se inscreve aqui e também ativa o sininho. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Antes, um espaço para os inscritos do dia. Se vocês foram lá e me seguiram no Instagram, estão recebendo um salve especial do Manoelba aqui hoje. Se vocês quiserem aparecer um dia amanhã, vai lá e me segue no Instagram, arroba o ManoelbaOficial, se preferir, está aqui no primeiro link na descrição. Sem falar que não me seguindo lá, vocês perdem muitos conteúdos exclusivos aqui do canal, informações que eu sempre estou adiantando por lá. Então vai lá e me segue, não perde tempo. E aí, apareceu no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários, querida, também em todos que apareceram. E agora, vamos sem perder tempo, bora para as informações, né? Que é o que vocês querem saber, cara. Vamos aqui falar sobre as informações que temos para hoje, né, pessoal? Porque você não leu o título errado, também não é clickbait, não é teoria da minha cabeça. De fato, os seus times brasileiros estão sim. Eu vou dizer que não são os times brasileiros em si, mas a Konami está optando por não ter mais contato de exclusividade com esses times. Como assim? Primeiramente, vamos começar do início para vocês entenderem melhor todo o assunto que eu irei falar para vocês no decorrer do vídeo, né, pessoal? Inicialmente, a Konami, pelo menos até o PS 2020, foi assim. Tinha contato de exclusividade com muitas equipes brasileiras. Entre elas, temos o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama e muitas outras, né, pessoal? Que até então, eles estavam impossibilitadas de aparecer no FIFA, né? No jogo da EA Sports, por ter esse contrato de exclusividade ainda em vigor com a Konami. Então, até então, na teoria, esses times não poderiam aparecer no FIFA, né, pessoal? Não poderiam aparecer no FIFA, tanto que no lançamento do FIFA 20, essas equipes não estavam lá presentes. Porém, a EA Sports, que não é boba nem nada, foi lá e licenciou a Copa Libertadores da América. Sim, pessoal, e esse contrato que, curiosamente, eles têm com a Comebol, permite, sim, que a EA Sports utilize, sim, todas as equipes que estão disputando o torneio com uma licença apenas de seus uniformes e seus logos, né, pessoal? Não dá licença, por exemplo, de utilizar os jogadores, porque é assim. Independentemente de se dizer com a EA Sports ou com a Konami, a licença do time não dá o direito da empresa utilizar a imagem dos jogadores. Então, sim, a EA Sports possui, sim, também o direito de utilizar essas equipes, mas apenas no modo Libertadores. Por exemplo, o São Paulo nem o Corinthians está presente no modo partida rápida, porque eles não têm o direito de utilizar em seu game, mas sim apenas no modo da Libertadores. Então, é bem contraditório, porque mesmo com um contrato de exclusividade que a Konami possui com essas equipes, elas estão sim aparecendo no FIFA, né, pessoal? Então, algo de errado não está certo. E o que aconteceu nesses últimos dias? Simplesmente, pessoal, tivemos a informação liberada que tanto o Corinthians, São Paulo e Palmeiras estão tendo seus contratos chegando ao fim. Pelo que parece, eles não serão renovados, né, pessoal? Vocês estão vendo algumas informações aí na tela. O Corinthians, por exemplo, né, vamos dizer que assinou um contrato a princípio de exclusividade com a Konami lá no PES 2016. Ele chegou ao fim no PES 2018, uma renovação foi assinada até o PES 2020, se encerrando agora nesse game que está em andamento, que já está no fim, na verdade, né? Já o São Paulo e o Palmeiras assinaram-se em contrato com a Konami em 2018, no início do PES 2019, né, pessoal? Quando o PES 2019 estava para ser lançado, eles anunciaram-se esse contrato de exclusividade por apenas dois anos. Então, também estaria chegando ao fim no ano de 2020, né, pessoal? Como vocês podem ver a informação, as parcerias da PES Brasil com o Corinthians, São Paulo e Palmeiras acabam nesse ano de 2020, preparados para verem SP Black White, SP Green e SP Black White Red. Isso, ele diz essa informação, né, que muitas pessoas deram a entender que talvez essas três equipes que estariam sentindo seus contratos de exclusividade encerrados iriam ficar genéricas no PES, né, cara? Essa informação, ele deu a entender isso, eu já usei ele como muitas vezes, como fontes aqui do canal, né? Mas parece que nessa informação ele estava meio, vamos dizer que ele estava meio precipitado, estava meio desinformado, né, cara? Porque ele deu a entender que com o contrato chegando ao fim, essas equipes ficariam genéricas, né, pessoal? Isso é de fato que não vai acontecer. O contrato está sim chegando ao fim, não terá mais esse contrato de exclusividade, pelo que parece. Até o momento ele não foi renovado, né, pessoal? Ele não foi renovado com nenhuma das três equipes. E a Konami também não vê com muito bons olhos ter esse contrato renovado, porque eles estão pagando mais para as equipes brasileiras, eles estão pagando mais para terem elas de forma exclusiva, e elas estão aparecendo no FIFA da mesma forma, né, pessoal? Então o contrato não será renovado com nenhuma das três equipes, tanto o Palmeiras, como o Corinthians, como o São Paulo, não irão mais ser exclusivos nos próximos anos. Então o que vai acontecer? Eles poderão sim aparecer licenciados no jogo da EA, sim, pessoal. Então teremos essas três equipes no FIFA. Coisa que não acontece há alguns anos, né, pessoal? O Corinthians, desde o FIFA 14, não aparece no FIFA, e poderá sim aparecer no FIFA 21, tanto como as outras equipes também, o São Paulo e o Palmeiras estarão sim presentes no FIFA 21, né, pessoal? Porque não teremos mais contrato de exclusividade. É claro que se terá ou não jogadores brasileiros licenciados, aí é outro ponto que não se difere a isso, né, pessoal? Porque como vocês sabem, a Konami não tem contrato com todas as equipes do Brasil de forma exclusiva, e essas equipes estão sem aparecer no FIFA. Se estão com jogadores licenciados ou não, aí é outra história, né, pessoal? Porque aí você sabe que não se difere. Mesmo que a empresa de games tenha o direito de utilizar o time, e ela não tem o direito de utilizar os jogadores licenciados, então aí é outra história, né, pessoal? Se terá ou não jogadores licenciados. Mas que aparecerão o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians de volta ao FIFA 21, isso é fato, né, pessoal? Mas fique tranquilo, se você é fã de PES, que eles não deixaram o PES, né, pessoal? Eles não deixaram o PES, apesar da informação que ele deu, né, pessoal? Tanto que teve um fã abaixo, que parece um ser brasileiro, pelo seu linguajar, né, pessoal? Ele falou, mas não tem a Liga Brasileira licenciada. E ele diz o seguinte, é igual a Sériatim. A licença da Liga não garante os clubes, né, pessoal? E ele já disse isso, e muitas pessoas estão acreditando que, de fato, essas equipes brasileiras ficarão genéricas, né, pessoal? Ficarão genéricas, e isso fica tranquilo que isso não vai acontecer, né? Porque a Konami não tem contrato de exclusividade com o Santos, por exemplo, e tem lá o Santos licenciado. Então não quer dizer que não terá mais exclusividade, que essas equipes ficarão exclusivas da EA Sports. Não, pessoal, isso não vai acontecer, ok? Essas equipes continuarão aparecendo no PES 2021, mas também aparecerão no FIFA 21, né, pessoal? A Konami não vai renovar o contrato de exclusividade com nenhuma das três equipes, tanto quanto as três equipes, mas também como as outras equipes, como o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não tem o seu contrato se encerrando agora no PES 2020, mas quando esse contrato chegar ao fim, possivelmente também não será renovado. Porque não vale a pena, né, cara? Não vale a pena, né, pessoal? Porque está se renovando com as equipes, está pagando bem mais dinheiro para ter elas de forma exclusiva, mas ela está aparecendo no FIFA. Então não está valendo o dinheiro que eles estão gastando para manter elas exclusivas, sendo que ela está aparecendo no FIFA pelo contrato que eles têm com a Comebol, né, pessoal? Com a Libertadores. Então pelo FIFA 21 também vai ser assim. Então além de ter o São Paulo e o Flamengo, o Corinthians, por exemplo, presentes no modo Libertadores, também terão eles presentes no modo Partida Rápida, no modo Carreira, assim como estão também as outras equipes brasileiras no game. Se terão jogadores brasileiros ou não, aí é outra história. Possivelmente também não terá, né, pessoal? Mas que essas equipes aparecerão no FIFA 21, isso é fato. Mas aparecerão tanto em FIFA quanto em PES. Então isso para a maioria das pessoas, inclusive para mim, é uma ótima notícia, né, pessoal? Agora realmente teremos que esperar mais alguns anos para ver se algum dia teremos esses jogadores brasileiros retornando ao FIFA, né, pessoal? Isso parece que não vai acontecer tão cedo. Tantos processos, tantas reivindicações, tantas manifestações e tudo mais, então isso parece que não vai acontecer, né? Mas que essas equipes estarão no game, pelo menos com seus jogadores genéricos, isso acontecerá, né, pessoal? O que você acha? Você acha que o Konami acertou em não renovar o contrato de exclusividade com essas equipes ou eles deveriam, sim, renovar por mais um ano? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Acho que o Konami está certíssimo, né, porque não faz sentido eles gastarem mais dinheiro para manter elas de forma exclusiva, sendo que elas estão sim aparecendo no FIFA, né, pessoal? Então é um dinheiro jogado fora. Então se o Konami está fazendo o correto de não renovar o contrato de exclusividade com elas, ainda assim pode ter essa parceria, pode ter, sim, uma parceria para licenciar faces e tudo mais, escaneamentos, mas contrato de exclusividade realmente no momento não vale a pena. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, também de se inscrever no canal. Lembrando que são informações confirmadas, informações oficialíssimas aqui para vocês. Então espero que vocês tenham curtido pra caramba. Estou estando aqui diariamente. Ontem eu não consegui me trazer o vídeo, mas estarei aqui diariamente, estarei vendo vídeos todos os dias para vocês, informando de tudo que virá de PES em FIFA. Fui por aqui, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, rouba o meu anel oficial para não perder nada, tudo que sairá aqui no canal. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho